Música Eu sou o Milton Leite, complementando aqui a dobradinha de transmissão, está aqui o grande Mauro Betting. E aí Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa, até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. Tudo pronto, juiz autoriza e a bola rola. Ascensio. Olha a bomba! Conseguiu a roubada de bola, mas finalizou mal. Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. Uma chance já foi perdido, o caminho é por aí. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Cruzou, bola no tentor de cabeça. Que defesaça do goleiro. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Walker. Ascensio. Procurando opções para o passe. Espetáculo de lançamento, hein? Tentou achar espaço ali na ponta. A batida de longe. Ascensio. Rofal. Chegou junto. Conseguiu o roubar a bola. Um grande drible, ele vai para... Mandou dali mesmo. Essa aí não entrou. O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Ascensio. Walker. Ele tenta encontrar alguém para receber. Gabriel Jesus. Mandou a bola para o lado direito. Bom foul! Saltou e tocou de cabeça. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Meteu a bola para o cara correr. Andou lá no meio. Walker. Jiménez. Alcensio. Gundogan. Alexandro. Ele acabou tropeçando por ali. O gol ainda não saiu. Mas parece questão de tempo. Ele foi fominha demais e acabou perdendo a jogada. Ele foi fominha demais e acabou perdendo a jogada. Agora é gol do gol do Val. O gol do Val. Por cima da marcação. Ele chega para fazer o corte. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Começa o segundo tempo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Passe para frente. Passou muito bem pelo alto. Alcensio. Esticou a perna e levou a melhor. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, já tirou. O adversário já percebeu que ele é perigoso. Por isso, chega junto toda vez que ele pega na bola. Aposto que vai ser isso até o final da partida. Agora o time tem que partir para cima mesmo. Perdido por um, por dois, por três, por mil. Acompanha o relator caríssimo Milton Leite. Jogada pela lateral. Tentou achar espaço ali na ponta. Meteu a cabeça nela, sem ângulo. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Procurando opções para o passe. E lá subiu alto e tocou de cabeça. Que golaço de Gabriel Jesus. Cruzamento na medida e ele acertou bem de cabeça. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Tem gente nova em campo. Substituição aí no time. Caminho aberto. Um a zero. Nessa hora, não sei se eu queria ser técnico ou não. Eu queria ter o salário deles para definir se eu funciono com essa equipe, se eu mudo a forma de jogar, se eu coloco outros jogadores. O fato é que ele não tem muito tempo não para pensar sobre isso. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Ele virou o jogo. Está certinho. Está certinho. Bola enfiada entre a marcação. Ele tenta encontrar alguém para receber. Levantou bem no meio da área. 40 minutos da segunda etapa. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Meteu uma bomba na bola. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. É meu braço. O árbitro termina a partida. Três pontos conquistados. Uma bela exibição. Valeu a luta. Valeu a perseverança para buscar a vitória com um bom no segundo tempo. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. E assim de fazer esta transmissão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Alaba. Ele tenta encontrar alguém para receber. Kane cruza. Agora a bola é dele. Ascensio. Opa, apareceu um chutão, mas lá vem a batida. A batida, gol! Aí ficou fácil, ele ficou frente a frente com o goleiro. O jogador teve tranquilidade para atirar do goleiro. Gol de oportunismo. Vai rolar a bola, 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Alaba. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Tentou o companheiro mais adiantado. Gundogan faz um longo lançamento. Bola para o meio da área. Vai descendo ali pela direita. Recuperou a bola de novo. Olha a chance! Que defesaça do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Gabriel Jesus tentou ali por entre os adversários. Vai mandar uma paulada nali! Meteu uma linda bola! Essa defesa, hein? Deixou o cara livre e ele só perdeu o gol porque... Sei lá! A pergunta é... Como é que ele conseguiu errar essa bola? Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver no encanto. Eriksen! Tentou o passe por cobertura. Saiu a bola! Costa! Procurando opções para o passe! Jogou a bola lá pela ponta. Será que ele... Gabriel Jesus! Uma defesa espetacular! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Saltou e tocou de cabeça! Gol! E a coisa só melhora para eles. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Bom jogador é esse. O árbitro apita fim do primeiro tempo. 2 a 0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. A bola rola de novo. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. O treinador foi muito criticado depois do resultado passado. Olha, sinceramente eu não esperava que ele fosse admitir que ele errou. E errou mesmo. Um dogano. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito. Mas no caso aí ele se livrou mais da bola do que chutou. Mandou a bola para o ataque. Kane! Eriksen. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Ele tem uma ótima por Kane. O goleirão vai garantindo o resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Tentou o passe. Que beleza! Que chute! Para fora, mas foi para o corpo. E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo. O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode ter sentido sozinho um jogo a ele. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Maurão, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. 30 minutos do segundo tempo. Jogada pela lateral. Tentou achar espaço ali na ponta. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? Correta alteração. O cara estava com um peso morto. O que mais é que sair? O cara estava com um peso morto. Sterling. Ungogan. Ungogan. Vai mandar a bola direto para o ataque. Abriu na ponta. Passe para frente. Para frente. O cara está com um peso morto. Eriksen, por cima da marcação. A defesa tira o perigo dali. Preparou. Sterling, passou para frente. Está encerrada a partida. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro. E aí E aí E aí Eu sou o Milton Leite, estou acompanhado aqui de um velho companheiro de transmissões, o jornalista e comentarista Mauro Betting, pronto para mais uma transmissão, Mauro? Olha Milton, que prazer que é estar com vocês, eu estou pronto e tenho certeza que você também está para mais um Jogaço de Futebol. Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Passe para frente. Engula, passou ali pela ponta, tentou achar espaço ali na ponta. Alexandre roubou a bola na hora certa. Tentou a bola enfiada, chegou junto, conseguiu roubar a bola. Essa aí foi falta. Mundogan está sendo seguido de perto, a marcação é forte. Uma boa chance por ali, está sozinho, sozinho. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. A chance é toda a dele. Mantou para fora do gol. Tentou o companheiro mais adiantado. Por cima da marcação. Jogaram a bola ali, na direção da área do aniversário. Vai mandar uma palada dali. Bola esquisita para o goleiro, hein? Vai tentar aprontar ali pela direita. Se você acabou de ligar a TV, não esquente, não perdeu nada. E Bola mandou a bola para o ataque. Meteu de longe. Limpou a área ali atrás. Pode pintar o gol. Mundogan. Tira dali. Pode seguir, não tem marcação. Está querendo chegar perto da área. Agora ele já mandou a bomba. Uma defesa sensacional. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. A pergunta é, como é que ele conseguiu errar essa bola? Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver no encanto. Jogada pela lateral. Cruzou. Por cima, subiu. Mundogan. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Que categoria no passe. Ele está tentando por ali encontrar um espaço. Maravilhosa defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gosto. Acabou o primeiro tempo. Zero a zero. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Começa o segundo tempo. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? Bom gol. Vamos ver se eles estão tentando. Bola enfiada entre a marcação. A posição é... Abatida. Abatida. Gol. Um gol logo no começo do segundo tempo. Este jogo está prometendo. Um gol com muito estilo. Golaço. O craque é aquele que enteveu o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito para o gol. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. Caminho aberto. 1 a 0. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo. É outra história. Procurando opções para o passe. Jogou por cima. Ali no meio. Gabriel Jesus. Vai se deslocando para receber o passe. Agora mandou dali mesmo. Uma defesa espetacular. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Primeiro escolheram que seja uma defesa incrível. Darmihan mandou a bola para a frente. Um grande drible. Ele vai para cima. Ele tenta encontrar alguém para receber. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Na área. Subiu alto demais. Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. De onde ele estava tinha que fazer melhor que isso, né? É um lance para apagar da fita. Procurando opções para o passe. Toulouse está mantendo os adversários a certa distância. É, eles fazem isso porque sabem que vai sair o chute. Péssima finalização. Perdeu a oportunidade. Se entra um golaço. Ele terminou legal. Bateu bem. Foi uma boa jogada. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Mauro Betting. Opinião geral sobre o jogo até agora. Esse é o time que eu gosto de torcer. Faz um gol e continua partindo para o ataque querendo mais gols, Milton. Lavaiela pela lateral. Substituição. Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração. Juiz apita. Tiro livre direto. Agora o time tem que partir para cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Acompanha o relator caríssimo, Milton Leite. Um do grande. Lavaiela pela lateral. Tem gente nova em campo. Substituição aí no time. Correta alteração. O cara estava um peso morto. Tinha mais é que sair. Bela jogada pelo alto agora. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? Ganhou essa com o corpo, hein? Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Quarenta minutos do segundo tempo. Quarenta minutos do segundo tempo. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Gabriel Jesus. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Deu uma bela recuperada de bola. Darmian. Ele tenta encontrar alguém para receber. Jogou a bola lá pela ponta. Darmian cruza. Gabriel Jesus. Fim do jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Não fez um bom primeiro tempo, mas se superou no final e mereceu vencer por 1x0. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segue o jogo Meu amigo, só uma coisa a dizer Que fase! Num jogo complicado como esse Você não pode dar essa pisada de bola Que espetáculo de lançamento A bola da minha Tenta de cabeça Vai entrar! Gol! Tava na cara que isso ia acontecer Um cruzamento que foi uma assistência para o gol Essa é cabeçada de manual de procedimento Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo O futebol tem disso Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate Úndoga Tentou um companheiro pelo alto Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Sané Que belo lançamento! Mete a cabeça nela! A falta está marcada É tiro livre direto Vai marcar! Terreira Terreira Tentou jogar dentro da área Povlar Estamos na metade do primeiro tempo E o empate ainda persiste Valencia Héctor Bellerin Valencia Héctor Bellerin Que categoria no passe Bom foul Alexandro Bom foul Meteu para frente Aguero Passou para frente Úndogan cruza Tanta gente lá dentro da área E o cara cruza desse jeito E o time retoma a posse de bola rapidinho Pogba Entrando nos 5 minutos finais do primeiro tempo Olha a enfiada de bola atrás da zaga Herreira Toque pelo alto Opa Que beleza Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola Não há tempo para mais nada Terminada a primeira etapa 1 a 1 no placar Jogo equilibrado por aqui A bola já está rolando Começa o segundo tempo Jiménez Bom foul Jiménez Héctor Bellerin Valencia Ele chegou duro na marcação E acabou fazendo a falta Rúndogan Contas Opa Quem vai pegar essa bola aí Opa Que belo lançamento Será que ele faz? Essa foi demais Lindo lance Vale pagar outro ingresso Sim Agora não dá para ter medo de arriscar Né Mauro O time tem que se lançar o ataque Fiquei com a impressão Fiquei com a impressão de que não foi falta Mas o juiz marcou Recebeu a bola Olha só que grande arrancada Tentou um passe Será que alguém chega? Búndogan Passe para frente Chegou com muita precisão no carrinho Sem falta Ibrahimovic Passou ali pela ponta Ele parecia um bailarino Que linda jogada Lá vem a bola Ibrahimovic Espetacular Ibrahimovic O time não desistiu E conseguiu a virada O jogo cresce Você pode reclamar do goleiro Se foi na bola Se não foi Se ficou parado Se foi nela Mas o fato é que o mérito É de quem bate Difícil imaginar que a bola Fosse passar por onde passou E eles estão ganhando por um gol Só faltava os caras Virarem o jogo E deixar essa vitória escapar Mandou a bomba Fez tudo certinho Só faltou o gol Ele chamou o adversário Para dançar Conseguiu passar E só não fez o gol Por muito pouco Tem de ter cuidado Com a velocidade Do ataque dos caras Então é por isso Moro que eles estão Marcando mais a distância É por aí sim Milton Ele está dando espaço Para o cara Tentar ganhar em velocidade Olha o chute Ele desperdiça Uma chance Para empatar Depois do gol Sofrido Eles acordaram Tem que manter Esse pique Para cima Temos alterações aqui E dos dois lados E o treinador Manda dois novos jogadores A campo Bom, se isso não mexer no time Mais nada mexe Alexandro Espetáculo Subiu alto E tocou de cabeça Parece que está faltando A vontade De empatar o jogo Quando esses caras Conseguem chegar ao ataque Saiu ali na lateral Ficou Ficou com ela Depois do tiro de meta Alguém precisa avisar Que está acabando o jogo Não dá para ficar perdendo Bola boba assim Lá na frente Ibrahimovic Tem que abrir a jogada Na esquerda Show Ele tenta encontrar Alguém para receber Fim do jogo O técnico vai ter que mudar Muita coisa na equipe Jogaram muito mal Terminado o jogo Vamos para a análise Geral Do nosso Tchau 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 Amém.